A DIV proporciona a seus holders dinheiro de forma passiva através de Stakes e Masternudes, com uma carteira amigável e fácil de usar. Links na descrição. Vídeo resposta ao canal Criptomaníacos sobre a empresa Bankripp, a empresa que mentiu para seus investidores, causando sérios danos financeiros a eles. Eu sou o Bitcoin e quero falar com vocês. Oi Ivan, deixem seu like, se inscrevam no canal. Esse vídeo é bem legal, bem interessante. Eu tenho quase certeza que vocês aqui do canal, que tem mais tempo de canal, lembram da Bankripp, a empresa que prometia muito, mas não cumpriu nada. Você quer ganhar dinheiro? Vem comigo, bora para o vídeo. Pessoal, então, no dia de ontem, 3 de fevereiro mais ou menos, o canal Criptomaníacos, que para mim é um dos melhores canais de criptomaníacos do Brasil, recomendo que vocês até se inscrevam lá, Fez aí um tour pelo shopping, eu acho que é de Florianópolis, tentando comprar as coisas com Bitcoin. E nesse vídeo ele mostra que várias empresas, várias lojas lá do shopping aceitam criptomoedas através da maquininha da Bankripp. Para quem não sabe, a Bankripp, teoricamente, seria um banco de criptomoedas que iria ajudar a comunidade a pagar as coisas com criptomoedas. Até aí, tudo bem? O canal Criptomaníacos fez um excelente trabalho, mostrando que já está começando a moda de pagar as coisas com Bitcoin. Porém, eu creio que até ele não saiba disso, mas a Bankripp é uma das piores empresas de criptomoedas do Brasil. Inclusive, ela lesou milhares de pessoas. Beleza? Eu, do canal Osso é Bitcoin, venho aqui denunciar a Bankripp. Eu trabalhei para ele já no ano de 2018 e nunca recebi um centavo do trabalho. Beleza? Então, para você entender toda a história, vai no canal do Criptomaníacos, assiste o vídeo lá, o Bitcoin se tornando popular no Brasil. Você vai ver que é um vídeo que ele vai nas lojas, pergunta aos lojistas se aceita Bitcoin. Aí, eles vão falar que sim e ele vai pagar o café dele, a cerveja dele com o Bitcoin. Beleza? Então, você pode ver que são várias lojas aqui do shopping que aceitam. Não é só uma ou duas, são várias. E, por ventura, eu vi que as máquinas eram da Bankripp. Inclusive, ele fala no vídeo que as máquinas são da Bankripp. Então, pessoal, eu falei sobre a Bankripp aqui no mês de junho, de julho de 2018. Eu avisei sobre o airdrop que eles estavam fazendo, que era um criptobanco que estava querendo revolucionar o sistema. Porém, eu estava enganado. Eles enganaram todo mundo e roubaram o dinheiro dos investidores. O que aconteceu aqui nesse caso? Primeiro, eles prometiam ser um criptobanco e tal. Eles teriam um token de utilidade dentro do criptobanco. Com esse token, você conseguiria fazer as coisas. Até hoje, esse token nunca foi utilizado para nada, nunca foi colocado onde deveria ser feito. Dentro da maquininha, dentro do sistema, para poder ser utilizado para comprar as coisas. Então, até hoje, eles não compraram isso. E, pior, eles fizeram uma ICO do token. Eles arrecadaram pelo menos 20 centavos de dólar por cada token nas primeiras fases. E depois, segundo algumas informações, até 40 centavos de dólar por cada token. Então, aqui no site da Forest EcoLab, você pode ver que a ICO deles foi vendida aqui na primeira fase por 24 centavos de dólar. Beleza? Então, quem queria comprar um token deles tinha que pagar 24 centavos de dólar. Eles davam pulseira, davam um monte de coisa para os compradores. Para atrair as pessoas, para poder dar o golpe, entre aspas. E aí, aqui, segundo o site, hard cap 40 milhões de dólares. Então, teoricamente, eles teriam que arrecadar ou arrecadaram 40 milhões de dólares com a ICO deles. Então, começaram a vender a 24 centavos de dólar. E depois, se eu não me engano, passou até para 40 centavos de dólar. E o que acontece? Eles também fizeram um airdrop. Eles pagaram um airdrop em tokens. Mas o token não vale nada. Absolutamente nada. Quando eu falo nada, é nada mesmo. Então, aqui, por exemplo, na Bill Trade, que é onde eles listaram o token, a gente pode ver aqui o preço da ICO deles, da moeda, do token. Eles estão na rede Ethereum, então são um token. Vocês podem ver aqui, volume das 24 horas, zero. E aqui a gente pode ver que está tudo zerado. Não tem movimentação na moeda mais. É uma moeda SCAN, tá? A moeda da Burn Creep, o token da Burn Creep de utilidade, virou SCAN. Você pode ver aqui que o valor dele hoje é aqui, 4 satoshi, tá? Na cotação de hoje o Bitcoin, 4 satoshi vale 0,0016 reais, né? Centavos de reais, tá? Ou seja, não vale nem um centavo. A pessoa comprou cada moeda por 40 centavos de dólar, por 20 centavos de dólar. E hoje não consegue vender a moeda nem por um centavo, tá? Então, é um prejuízo gigantesco. Você comprou mil reais, hoje você tem um real e cinquenta, sei lá. Você tem quase nada. Então, é um prejuízo astronômico gigantesco. Aqui, ó, tem algumas ordens de venda, tá? Mas é o preço de banana. Você vai vender por preço de banana. Não vale nada, não tem movimentação, não tem ordem de compra, não tem ordem de venda. Não tem nada aqui na Exchange Blue Trade no par da XBank barra BTC, tá? Ou seja, é o verdadeiro scan, tá? E assim, eu localizei também aqui algumas reclamações, tá? Não são muitas porque o pessoal não costuma usar o reclame aqui para criptomoedas. Mas aqui, ó, o cara fala que não quer mais participar. Comprei alguns tokens na ICO, onde a promessa era que deveria, pelo menos, 24 centavos de dólar. Mas eles não valem nada. Então, tem as reclamações aí frequentes, né? Infelizmente, as pessoas são leigas. Elas continuam confiando nas empresas e compram ICOs, tá? Você não deve comprar ICO em hipótese alguma. 99% das ICOs não viram em nada, tá? Não tem por que você comprar uma ICO, sendo que você vai ter um risco enorme, beleza? Se você aí é inscrito no canal O Somo Bitcoin, você sabe que eu falo sempre. Não compre ICOs. Não compre ICOs de forma alguma, de maneira nenhuma. Não importa o que eles prometem, não importa o que eles são, não compre ICOs, tá? Se você quer investir em criptomoedas, compre o Bitcoin. Ou se você acredita seriamente naquela ICO, espere até a ICO acabar, espere para ver o volume da exchange e aí você compra. Nunca compre antes com promessas para o futuro, tá? Então, é um conselho para vocês. Nunca comprem ICOs, tá? Então, resumindo o vídeo. Rodrigo Renu não tem nada a ver com isso. Ele apenas fez o vídeo. Ele localizou lá as maquininhas da Banquip, tá? E aí o que acontece? A Banquip fez o seguinte. Ela arrecadou mundos em fundos, né? Com o token de utilidade. Muitas pessoas compraram. Ela arrecadou o dinheiro. Fez aí as maquininhas. Fez o sistema deles. Fez o banco. Mas o dinheiro não era deles. O dinheiro era do pessoal que investiu na ICO, né? Ou seja, fazer a empresa com o dinheiro dos outros é fácil, né? A gente já está acostumado com esses golpes da internet que normalmente acontecem por pirâmides ou por ICOs, tá? Hoje em dia, as pirâmides estão sumindo. Estão vindo mais golpes com ICOs. Então, fique ligeiro, né? Que apenas eles mudaram o endereço. Mas é a mesma coisa. É aquele golpe descarado que acontece, beleza? Então, o Banquip tá de brincadeira com os investidores. Vendeu o token muito caro. E hoje o token não vale nada, tá? Um verdadeiro scam. Uma verdadeira fraude. Um verdadeiro golpe aí que a Banquip aplicou nos seus clientes, nos seus investidores, tá? Eu creio que nenhum canal no YouTube já tenha dito isso. Porque eu já trabalho com a Banquip há dois anos, né? Eu sabia da Banquip. Inclusive, eles não me pagaram o que prometeram. Então, eu venho aqui fazer esse vídeo pra vocês. Pra alertar sobre a Banquip. Se vocês verem uma maquininha da Banquip, saibam que aquela maquininha foi financiada com o dinheiro dos clientes. Que estão no prejuízo até hoje, tá? Então, é muito ruim essa situação. Se você comprou as moedas da Banquip, se você conhece a Banquip, deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha dessa empresa, tá? Eu creio que não vai ser só eu que vai falar mal dessa empresa. Deixa aqui embaixo, me ajude. Compartilhe o vídeo, deixe o seu like. E é isso aí. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E lembre-se, novamente, nunca comprem Icos. Nunca comprem Icos. É isso aí. Valeu.